Chega com som alto, vestindo alto hispano Dos moleque que conheço Tenho uns que é zica mano, cada vez mais alto Tamo trampando, pagamo o preço Sabe quem fica mano Corre, 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 manda um som Sabe quem fica mano Corre, 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 manda um som Sabe quem fica mano Corre, corre, corre e o volume põe mais Estourando o vidro de quem tá no banco de trás da umbral Diz algo que o set não faz, faz igual O outro tá vindo mesmo, o gás passa mal Ou quando eu viro uau, quem juta no início fica melhor no final Quem corte chega vem, quer mais tem também Não sou de ninguém, mas me chamas de meu bem Não importa quem sair, pois tem gente pra entrar Se eu não me acho, tem gente que quer encontrar Também no nosso meio, uns moleque lança hit Muita gente não vê, tem uns que são zicamos beat Curtindo um som louco, varia na pegada Ninguém quer ouvir, mas eu não tô entendendo nada Tá junto faz crescer, quem quer o bem repassa Respeitem quem que gasta pra soltar um som de graça Chega com som alto, vestindo altos pano Dos moleque que conheço, tem uns que é zica mano Cada vez mais alto, tamo trampando Pagamos o preço, sabe quem fica mano Corre, 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 manda um som Sabe quem fica mano Corre, 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 manda um som Sabe quem fica mano Se você acha que merece algo ruim, então prova sem documento Cara eu fiz 19, e o que você corre, não o que você conta Não é correr pra todos lados, igual barata, tonta, tem um foco Faça base letra, é louco, tem gente que ainda me fala que eu faço pouco É incrível, quem só pensa negativo, quem tem medo de escrever história sem corretivo Curto o que é bom Curto se mandar num som E se ficar aqui, você vai entender Primeiro vai ouvir de longe e depois vai ver Chega no jornal, vestindo altos pano Dos moleque que conheço, tem uns que é zica mano Cada vez mais alto, tamo trampando Pagamos o preço, sabe quem fica mano Chega com som alto, vestindo altos pano Dos moleque que conheço, tem uns que é zica mano Cada vez mais alto, tamo trampando Pagamos o preço, sabe quem fica mano Corre, 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 manda um som, sabe quem fica mano Corre, 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 manda um som, sabe quem fica mano